A Dona Aranha Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Agora eu não vou cantar, quero ver vocês cantando Então caprichando, hein? A Dona Aranha subiu pela parede Já passou a chuva Ela é teimosa e desobediente Presta atenção, a Dona Aranha vai descer Olha ela aí! A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente